Pois é, como eu estava falando então, gente, nós iniciamos aqui ontem uma série de reportagens especiais contando um pouquinho sobre a história de Três Lagoas, falando um pouquinho dos segmentos e personalidades que contribuíram e contribuem até hoje para o desenvolvimento da nossa cidade. Hoje chegou o dia da gente conhecer um pouquinho mais sobre o comércio de Três Lagoas, que é tão importante para a nossa economia. Vamos acompanhar a reportagem que eu preparei para vocês, junto com o cinegrafista Rosildo Moro. A edição é do Marcos Felipe. Três Lagoas, que já teve sua economia pautada na pecuária, hoje ostenta o título de capital nacional da celulose devido às fábricas instaladas na cidade. Mas antes desse processo de industrialização, o comércio de Três Lagoas teve e tem até hoje um papel importante no cenário econômico da cidade. E foi através do comércio em Três Lagoas que muitas pessoas deram seus primeiros passos para o sucesso empresarial. É o caso do seu Luiz Jesus Bernardo, que tem um estabelecimento comercial funcionando há 45 anos em Três Lagoas. Mas antes de ser proprietário, seu Luiz trabalhou como funcionário do comércio. Primeiramente eu trabalhei de empregado e trabalhei no ramo de peça. Então quando eu saí, montei a minha loja. E estou até hoje, graças a Deus. E a gente sabe que manter um estabelecimento comercial há 45 anos não é fácil, né, seu Luiz? Principalmente nos dias atuais, com tanta concorrência. É preciso muita dedicação. Antigamente era mais fácil, né, agora está mais difícil, né. Quem se mantém em pé agora é porque trabalha mesmo. É o caso do senhor? É, é o meu caso, né, que você vê que está eu e minha esposa aqui trabalhando. Então é isso aí. Há 45 anos atrás o comércio não tinha tantas opções e o seu Luiz lembra bem desta época. O comércio antigo era um comércio bem pacato, né, vendia-se pouco, né, mas era bem, assim, bem devagar, né. Agora não, agora é mais corrido, mais difícil. A situação que se encontra agora o país, a gente tem que trabalhar mais para dar conta, né. Então a gente está trabalhando. O comércio de Três Lagoas é formado em sua maioria por migrantes, pessoas que vieram de outras cidades para tentar a sorte no município. É o caso da dona Maria Martins Bogaz, que há 55 anos está em Três Lagoas. E por mais de 30 anos, Hélio e o esposo tocaram a Comercial Pérez, um armazém antigo que funcionou na Avenida Filinto Miller. E depois os filhos abriram um supermercado na mesma avenida, no cruzamento com a Avenida Clodoaldo Garcia. Nós viemos para cá, nós viemos como funcionários, num supermercado antigo Casa Mendes. E nós morávamos em Brasilândia. Nós morávamos em Tracena, nós somos de Brasilacena. Nosso patrão mandou nós para a Brasilândia para tocar um comércio dele, a Casa Mendes. Aí da Casa Mendes nós viemos para Três Lagoas, ele mandou nós para aqui para Três Lagoas. Aí depois nós conseguimos comprar o nosso estabelecimento, que foi a Casa Pérez ali. E aqui ficamos até hoje. Depois meus meninos passaram para cá, fizeram o supermercado para eles e estamos aí na luta. O supermercado é um dos mais antigos da cidade e tem resistido a tantas concorrências. É, não está fácil, né filha? Para concorrência é muito, mas está bom, vai levando, né? E o que não falta por parte de muitos comerciantes que encontraram em Três Lagoas a oportunidade de montar o seu negócio é gratidão. Para nós é tudo, é bom, né filha? Porque nós viemos aqui, fizemos nossa família aqui, né? Construímos tudo que nós temos aqui, graças a Deus, né? Atualmente, segundo dados da junta comercial, Três Lagoas tem pouco mais de 7.400 empresas constituídas. Ao longo desses anos, algumas empresas acabaram fechando as portas, mas outras resistiram e mantêm seus estabelecimentos comerciais funcionando até hoje. O empresário Joaquim Romero Barbosa conhece bem o comércio de Três Lagoas. A família que iniciou no ramo comercial em um pequeno estabelecimento está prestes a inaugurar a quarta loja na cidade e a quinta da rede. É, em 1968, na rua João Silva, em 927, e depois em 78 desbravamos o Santos Dumont, montando a nossa máquina de arroz aqui perto do supermercado Nova Estrela da Clodóide Garcia. E em 1990 viemos para a avenida, né? Depois fomos para a loja da rodoviária, a loja do quartel Andradina e agora a próxima loja ali perto do quartel mesmo, onde era o supermercado ABV. A rede emprega mais de 600 funcionários diretos e ao longo dos 50 anos tem investido em novas lojas. Nós investimos tudo o que nós temos aqui em Três Lagoas mesmo, né? Temos uma loja Andradina, mas revertemos em conforto para os clientes em novas lojas para atender a população de Três Lagoas, que nos prestigia há mais de 50 anos. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, devolvendo aos nossos clientes de Três Lagoas e região tudo o que nós ganhamos aqui em Três Lagoas. Fazendo novas lojas, gerando emprego e renda e assim acompanhando o desenvolvimento de Três Lagoas.